Vamos falar também sobre Teresina, porque não é só Luzilândia que está passando por esses problemas. A nossa equipe de reportagem, para você ter uma ideia, andando pelas ruas da capital, recebeu reclamações de moradores da Zona Sul, mais especificamente de pessoas que passam ou que moram perto ali da Avenida Marechal Castelo Branco. Os moradores enfrentam transtornos gerados pelas fortes chuvas das últimas semanas. Você está vendo aí nas imagens a dificuldade que os condutores e também os pedestres têm para passar pelo local. Há situações, inclusive, em que não é possível nem desviar. Você está vendo aí carros passando exatamente em cima do buraco. Por conta do fluxo do trânsito em si, tem horários de pico e não dá para você contornar aí essa grande cratera. Quando nós capturamos essas imagens, uma comerciante chamada Dona Elisabeth Moraes falou com o nosso repórter Júnior Medeiros, que era quem estava trabalhando neste momento, e relatou um pouco sobre a situação que ela enfrenta diariamente. Vamos acompanhar. Está com dois meses que a água de Teresina veio, ajeitou o cano, mas por causa do período chuvoso, arrebentou de novo, né? E quando está chovendo, fica pior o trânsito, porque já quase aconteceu acidente já, com motoqueiros, ciclistas, com ônibus, carretas que passam, até trator passa, por cima do buraco, e caiu por causa dos pés do chuvoso, o peso dos carros, né? Arrebentou de novo, porque arrebentou o cano, porque tem um cano furado. Essa água aí não é da chuva de hoje, de ontem, é o cano que está vazando. Pois é, e eu também posso comprovar por experiência própria, passo por esta avenida todos os dias para chegar até o trabalho, e já tive momentos em que infelizmente ali não deu para fazer o desvio, tive que passar por cima, e aí a gente pede para que o amortecedor do carro resista diante dessas situações.